Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje é aquela leve lembrança do nosso ano que passou Então eu vou mostrar alguns dos desenhos que a gente fez esse ano Tem alguns desse ano, eu peguei alguns também do finalzinho do ano passado Porque eu acho que eu não mostrei Então, não tem muitos, né? Mas foram todos feitos com muito amor Vou mostrar um por um e falar um pouco de cada um também Esse daqui é o do Jujutsu, Gojo, esqueci o nome desses dois Eu gostei mais do Gojo nesse daqui do que dos outros Mas ficou bem legal Ainda estava testando uma folha É a Hennemoller Esse daqui é o Majin Buu Que eu fiz com o Nesquik, saiu no canal também o vídeo Joguei Nesquik Uma coisa que ninguém sabe é que o Nesquik não pegou tão bem assim a tinta Então eu misturei um pouco com o Guache Não fala pra ninguém, tá bom? Isso é segredinho nosso Mas eu gostei muito de fazer o Bandibull assim Esse daqui são alguns dos Pokémon que eu fiz Eu quero ainda continuar e fazer outros, né? Outros no mesmo estilo Fazer vários desenhos assim com vários Pokémon E ver até onde vai Só preciso do apoio de vocês Eu gostei Cada Pokémon eu fiz um vídeo separado Então tem tanto no meu Instagram Quanto no meu canal de shorts também Esse daqui é o Goku também Que eu fiz no mesmo esquema Esse daqui foi com café Esse daqui eu não precisei manchar mesmo o café Eu fiz um café bem forte Ele manchou bem legal E se vocês notarem Tanto o Goku quanto o Majin Buu Eles são em outra folha Essa folha é um pouco mais porosa Eu sei que esse daqui ia absorver mais do que a Hennemoller A Hennemoller é muito lisa Então Eu optei por fazer nessa folha aqui Que ela é mais grossa e mais porosa Ela ia pegar bastante água Esse daqui Ele é um Que eu testei o material Não lembro qual foi o lápis que eu testei Eu gostei do resultado Só não gostei do verniz Que eu passei por cima Ele acabou dando Sabe? Preencheu, mas não preencheu tanto E ficou um aspecto meio estranho Então eu gostei muito do resultado Do desenho, da pintura, do lápis e tal E também é o mesmo papel que eu usei no Goku Esse daqui é o Luffy E todas as transformações dele Eu gostei Gostei Cada Luffy eu também fiz um Um vídeo separado para cada um Esse daqui eu fiz uma junção de alguns personagens Tem a Anya Tem o Naruto O Gojo O Saitama O Luffy Esqueci o nome dele Vedita Não Esse daqui é o Gojeta E o Scanner Esse daqui eu não tenho certeza se é desse ano Ou do ano passado Mas foi um 20 reais Versus 1500 O pessoal até Questionou Ai que mentira Ai que mentira 1500 Gente se você não sabe a caixa da Do Polychromos É realmente 1500 A de metal A minha é de metal Então realmente é 1500 Eu não gosto de fazer clickbait Então eu realmente peguei um lápis De 20 reais Eu acho que foi Multicolor Não sei se foi multicolor Mas acho que foi E 1500 realmente é a caixa do Polychromos Esse daqui Eu esqueci quem é esse daqui É do One Piece Mas esse daqui foi uma técnica que eu vi no Instagram Eu vi o pessoal fazendo Achei bem legal Que é Passa mesmo a tinta Antes em tudo Suja bastante o papel E você pinta por cima Obviamente tem que ser com um lápis um pouco mais forte Eu gostei do resultado Aparece sim algumas manchas ainda Por conta da pintura embaixo Da aquarela embaixo Mas eu gostei do resultado em si Esse daqui é Um anime que surgiu esse ano Ficou famoso E de novo Aconteceu a mesma coisa Tá vendo O Verniz que eu tava usando Não era tão bom Sei lá Sempre me dou mal com verniz Acabou deixando essa marquinha Gostei muito desse desenho E também vocês gostaram O resultado desse vídeo Foi muito legal O nosso Luffy É um dos desenhos mais curtidos No meu Instagram Foi esse daqui Esse ano O pessoal Gostou Pra caramba Eu gostei também Foi uma Uma técnica de pintura Assim bem diferente Que eu fiz nele Gostei de De ter feito assim E talvez E eu percebi que vocês gostaram também Gostei muito Um dos desenhos Acho que pegou em sei lá Umas 5 mil curtidas Ou 7 mil Sei lá Tá por aí Tem o Vedita Esse daqui Eu curti muito A pintura Muito bem Feita A pele Muito bem feita Também Tá tudo muito bonito Nesse desenho O Lua Superior 1 Esse daqui É um dos meus favoritos É Eu gosto Pra caramba Quando eu consigo fazer Um desenho assim Bem escuro Sabe Vocês podem perceber Que desenhos bem escuros Assim parece que Tá muito mais trabalhado Mas é Realmente dá mais trabalho Pra gente Porque a gente Quase É Não tem lápis preto Né Então Eu acho que eu fiz com Com Guache Não lembro Que eu passei aqui Eu acho que foi Tinta Nankin Que eu passei aqui É isso Esse daqui Do Chen Xiaomei Eu gostei muito 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 Mesmo Eu pensei que ia dar Um resultado melhor No canal Só que Não sei o que aconteceu Essa pele Esses detalhes Ele em si Ela também Eu dei uma mudada Eu gostei muito E é um dos Mais bonitinhos Que eu tenho Hoje Esse daqui É um dos meus Favoritos também Foi uma técnica Que eu usei Só o Super Soft Numa folha preta Né Essa folha Realmente é preta Esse vídeo Também eu gostei Muito de fazer Eu me dei uma Mordida Como se eu estivesse Virando zumbi Porque eu meio Que virei Fomboizinho Da Do The Last Cell Voice Esse ano Porque eu gostei Muito da série Eles representaram Muito bem E o desenho Eu gostei muito Do resultado Do que a Super Soft Fez na folha preta Né Apesar de ter que Passar um pouco Com o dedo Né Porque as vezes O Super Soft Fica meio cinza Só pra voltar Aquele brilho Fica muito bonito Esse daqui Eu acho que foi Um dos Comecinhos do ano Foi testando O material também Aquilo lá Eu gostei Mais ou menos Eu não gostei Da cara Da Cube Da raposa Né Mais ou menos É tipo Dá 7 vai 7 de 10 O lápis Eu gostei Esse daqui Também Eu curti Pra caramba De fazer É Eu não sou muito Fã de ficar fazendo Naruto Mas vocês gostam Acho que foi No meio do ano Que eu fiz esse Esse daqui Eu gostei Muito 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 Um dos meus Melhores Desse ano Tá muito Bonitinho Essa junção Foi eu que fiz Eu que criei Não existe Essa Essa referência Eu peguei Referências separadas E fui fazendo Tudo bonitinho Esse fundo Tá magnífico Esse fundo Aqui Tá magnífico Não concorda Esse daqui Eu acho que é do ano passado Né Que eu tava usando Essa folha Maiorzona Vocês podem perceber Que ela é uma folha Um pouco maior Um pouco não Ela é muito maior Olha só a diferença Esse daqui Eu acho que é do ano passado Mas vale a pena mostrar Um dos melhores Ai Tem um ali Que foi realmente Do começo do ano Eu já pego É Esse daqui Também é do ano passado Essa nobara Também é do finalzinho Do ano passado E tal Muito bonito Gostei pra cacete Dessa nobara Esse daqui Do Esse daqui Do Como é o nome Do Buda Também Esse daqui Também é do final Do ano passado E tal Eu esqueci De pegar Um que tava No quadro Que eu tive que levar No passado Eu levei Ano passado Pra Pixel Show Esqueci Esse daqui Foi realmente O primeiro Desse ano De janeirinha Na realidade Eu fiz ele No começo do ano passado No final do ano passado No começo desse ano Então ficou na transição do ano Esse daqui Mereceu uma moldura Eu sempre uso Super Soft Pra fazer os fundos Eu acho que combinam Assim E ele Esse destaque aqui Ficou magnífico Né Um dos meus Favoritos desse ano Por isso que ele tá emoldurado E esse ano Basicamente Foi o ano Dos desenhos Pequenos Né Desenhos Feitos Em A5 Eu tô fazendo bastante Porque dá pra fazer Mais rápido Essa aninha aqui Foi uma aninha 3D Que eu fiz Curti pra caramba De fazer ela Cortei a folha E tal Esse fundo Foi feito com aquarela E um pouco de lápis Esse daqui É do ano passado Né Mas vale a pena mostrar Tava Tô tentando ver Se dá certo Se vocês gostam Né Desse estilo Em fazer vários personagens Em um quadrado só E tal Esse daqui foi um tutorial Da Ania Né Aproveitei e fiz É Esqueci o nome Dessa personagem É de jogo Né Eu não sei o que É automata É isso mesmo É Esse daqui Foi um Tutorial Com quatro marcas Diferentes Né Se eu não me engano Foi Multicolor Uma pad Não lembro Gente Mas tem tutorial Nesse daqui Eu Mostrei O que cada marca De lápis Pode fazer Com o desenho E tal É E Foi isso Não Não sei Talvez Possa Continuar Esse vídeo Esse daqui Foi o mais recente Que eu fiz O Sukuna E o Mahoraga A luta Achei Incrível Tem dois aqui Que eu vou mostrar juntos Deixa eu passar esse Esse daqui Foi o Goku e o Vegeta Que eu fiz Vocês podem perceber Que meu traço Não é muito Do Dragon Ball Eu só faço Porque vocês gostam Mas o meu traço Não combina muito Com o Dragon Ball Esse daqui É o outro Que eu quero mostrar Junto É Dolma Dolma Feito em folha craft Né Folha craft Gostei muito De fazer esse desenho Ficou Bem bonitinho Olha o super soft Que acontece Impressionante O super soft Olha isso Fica cinza Tem que passar o dedo Para voltar A cor Aqui está tudo cinza Esse daqui Gostei também É o Lalo Card Do Castlevania Olha esse daqui Manchou Gente manchou Olha Exatamente O desenho Que está aqui atrás Manchou Um pouco a frente Do meu desenho Mas é por conta Do marcador Manchou meu desenho E agora ele está Com a cara amarela Aproveitar o hype Desse ano Né Do Five Nights Do Freddy Eu fiz o O Freddy E esse vídeo Não tem no canal Porque Acho que foi Num momento Num mês Que a minha câmera O cartão de memória Dela queimou Eu tive que pedir outro Então Eu estava fazendo esse desenho Meu cartão de memória Queimou Não passou mais nada Para o computador E eu perdi Completamente Esse vídeo Infelizmente Aí Também Fiz Para aproveitar O filme Do Do Tartarugas Ninja Só que Não deu muito certo E meus desenhos Estão manchando É o O Freddy Olha só O Freddy manchou Meu desenho também Eu ódio Vou deixar ele separado Aí eu tive que fazer Outro Do Five Nights Do Freddy Manchou Não Esse daqui Eu gostei bastante Também Muito Eu fiz Alguns times Talvez Talvez eu continue Com esse daqui Eu quero continuar Fiz Esse daqui É o time 10 Fiz O time 7 São alguns desenhos Que eu quero mostrar Junto Porque eles são Copilados De Uma playlist Que eu quero Montar Time 7 Time 10 Quero fazer os outros Times também Esse daqui São o pessoal Do Gorilla Gente Manchou meu desenho É tudo o Freddy Que está manchando meu desenho Olha isso O ódio É porque Eu não tenho lugar Para colocar ele separado Em folhinha Então eu estou colocando Eles todos juntos Esse daqui Eu achei bem da hora Também cada um Fiz um vídeo separado E tal O nosso Tobirovskis Esse daqui Sei lá Eu não curti muito O olho dele Mas está aí É O último Que eu O último não Esse daqui É o Luffy Que eu fiz também Com Uma tinta Vermelha e tal Eu gostei Só uma versão Menor dos outros Né E esses daqui São o Mood Ares E a Como é o nome da outra Não sei o que De peixes Afrodite de peixes É Eu gostei O primeiro que eu fiz Foi esse Que também está manchado Meu Deus do céu Manchou aqui É Eu quero fazer os Doze Então eu já tenho dois Né O primeiro E o último E obviamente Né Eu sou de peixes Né Deixei ela aqui na frente E É isso Esse ano Eu fiz Vários desenhos aqui Deixa eu tirar isso Que eu não sei o que que é Eu fiz vários desenhos aqui Eu comprei esse sketch É A folha não era tão grossa Eu tinha um objetivo Assim Foi o momento que eu peguei o canal E fiz um mês de shorts Fiz um shorts por dia Só que infelizmente É Ele Prejudicou muito o meu canal Esses shorts E aí eu resolvi apagar Todos os shorts Então tem um furo no canal De um mês Porque prejudicou muito Mas eu estava curtindo bastante Eu estava colocando todos esses shorts Também no instagram E Ajudou muito o meu instagram A crescer esse ano Mas O importante Que é o canal Não Não Foi muito legal Ter feito ele No canal Eu comecei assim Todos os desenhos São feitos A caneta Então eu fiz bastante desenho Fiz muito desenho Aqui Vou só passar assim Para vocês verem Tem muito desenho aqui Olha aí Está manchando também Impressionante Aqui não manchou É a caneta Daqui para cá Eu troquei a caneta Comprei uma caneta Bic Normal Essa daqui é melhor Eu queria continuar Esse projeto Eu ia continuar Só que aí Eu percebi Que acabou Não me ajudando Só me prejudicando Aí eu parei Esse daqui Está muito bonito Nanobara Aí sobrou bastante folha Então meio que foi isso Esse daqui foi feito No meio do ano Se vocês quiserem Realmente me ajudar Tem um canal Que é só de shorts Se vocês quiserem Eu posso fazer mais vídeos Assim para lá O canal de shorts Eu não coloquei na descrição Porque eu queria ver Como é que ele ia Se impulsionar sozinho Mas eu vou colocar Na descrição Desse vídeo Nem divulguei Que eu tinha um canal de shorts Mas vai estar Na descrição desse vídeo Tá bom gente Então agora sim Esse daqui foi o vídeo Desse final de ano Espero que vocês tenham gostado Eu fiz bastante desenho E eu sempre agradeço O apoio de vocês Eu sei que realmente Está apoiando Quem está aí no canal Todo o vídeo Que eu posto Esse ano Eu apareci pouco No canal Mas eu acho Que eu me foquei Um pouco mais Nas minhas artes Do que em aparecer No canal Espero que vocês Tenham entendido isso Obrigado E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau